E como hoje é sexta-feira e a gente manteve aqui aquela história de todo dia ter o vídeo especial do pessoal da comunidade, vocês estão ouvindo a música aí do outro lado, né? Porque eu tô ouvindo um beijezinho aqui no fundo, é por isso que eu tô assim animada, porque sabe que hoje é dia de música. Eu adoro esse, olha. É, meu filho, hoje é sexta e hoje é sexta realmente pra mim, porque amanhã eu estou de folga! Sabe que a gente tira plantão sábadozinho, sábado não. Aí o pessoal aqui, a Luana, né? Tá todo mundo trabalhando amanhã. Olha aqui a Luana, já tá aqui. Isso, você ajeita, você ajeita linda, vai. Mostra só a flor do teu cabelo, vai. Isso, a Luana, que ela não tá maquilada, gente, ainda. Dani já tá aí depois do coletivo e corre pra lá pra poder fazer as pautas da tarde. Quem tá de plantão amanhã? Tá de plantão, né, Lu? E vou nascimento, tá de plantão amanhã, o quanto é pronto? Também tá, Tiago. É, mas pra mim é sexta, de verdade. Né, você que tá aí do outro lado que mandou vídeo durante toda a semana, pelo nosso 991537959, a Luana e a Ágata, Ana Clara e Lorena, lá do Alfredo Nascimento, mandaram vídeo, porque você sabe que não basta assistir o programa da comunidade, tem que participar mandando vídeo e elas mandaram o vídeo delas. Você que é do outro lado, se liga com a gente, que a gente tá ligado na Luana, na Lorena e na Ágata. Direto, conexão aqui, reta. Solta o vídeo delas. O quê? Hoje é sexta-feira. Uh, Márcia, manda um beijo pra nós, pro Alfredo Nascimento. Agora faltou um nome. Eu só disse três nomes, tem quatro pessoas aí. Cadê o nome do bebê? Eu acho que é o nome. Vamos lá. Luane, Ágata, Ana Clara e Lorena. Ah, bom. Luane, Ágata, Ana Clara e Lorena. As quatro gatinhas lá do Alfredo Nascimento merecem. Beijo, peixinho, coração explode. E eu quero mandar um beijo muito especial pra Marina. Sabe aqueles dias de princesa? Ivana Nascimento jamais imaginou que ele fosse ter uma despesa tão grande quanto essa. Marina descobriu... Marina descobriu que é estética. E quando Marina descobriu que é estética, olha isso, minha gente. Essa é a Marina, quatro anos, cinco aninhos. Já fez cinco, é porque eu já tô esperando a festa, entendeu? Pra poder completar os cinco. Olha o detalhe da unha. Olha o detalhe da unha dela verde, com máscara de beleza, fazendo massagem. Essa é a mãe dela, a Bárbara, viu, minha gente? E ela que tá aprontando isso com a Marina, é fazendo dia de princesa, porque hoje é festinha da escola, do aniversário dela. E ela vai ser a pequena sereia. Olha, eu posso com isso? Eu posso com isso? Eu não posso, meu Deus. Eu não posso com isso. Hoje, eu queria uma foto dele. Pede pra ela mandar uma foto dele pra gente. Hoje também tem outro aniversário muito lindo que vai acontecer, que é da nossa chefa, que é o Luiz Matheus, o Lulu. E hoje é aniversário dele. Pede uma foto, também tá fazendo cinco aninhos hoje. Pede uma foto pra gente poder mostrar aqui no programa. É o Luiz Matheus, o filho da chefa, herdeiro. Gato, vai dar trabalho. Eu imagino Marcela Rosa, com dois filhos homens em casa, e um monte de mulher batendo na porta. Imagina, ela vai abrir a porta assim, olha como ela vai abrir a porta. O que é? O que é que tu quer aqui? Não, é pra ali. O que é que tu quer aqui? Aí a menina vai morrer de medo e vai picar a mula. Para, chefa. Tia, tem uma camisa? Aí ela vai dizer, tu quer uma sova, garota? É isso que tu quer. Hoje é aniversário dele, a gente tá esperando uma foto, viu? Manda uma foto pra gente poder mostrar a foto do Luiz Matheus. E você que tem do outro lado, ligado no programa da comunidade, a gente tem agora premiado. Hoje, excepcionalmente, o diretor vai ter que fazer segredo do cofre. Hoje vai ter segredo do cofre. Hoje tem agora premiado. E o agora premiado tem... Gostinho caseiro de vó. Só me lembro da minha avó diamante, que é o diamante das nossas vidas. O nome dela é diamantina, tá, gente? Mas ela é o diamante das nossas vidas. E comida de vó. Tem coisa mais gostosa que comida de vó? Não tem. Tem coisa mais gostosa do que a casa da vó, que a gente sempre chega, sempre tem um bolinho feito, sempre tem um docinho na geladeira. Não tem. E claro que o gostinho caseiro de vó é assim, tem essa intenção. É comida caseira. E você que tá aí do outro lado pode ganhar um vale-almoço pra duas pessoas, tá? E o gostinho caseiro de vó é delivery. Você que tá no fim de semana em casa, emborcou as panelas, não quer cozinhar e quer uma comida caseira em casa, pro almoço da família, liga pro gostinho caseiro de vó. O telefone tá aí na sua tela. Esperando o telefone ansiosamente na tela, porque eu não tenho o telefone decorado ainda. Mas você que tá aí do outro lado pode participar do nosso Agora Premiado. Você que quer comer uma comida gostosa, com gostinho caseiro, hoje é muito fácil. O que você vai fazer? A gente vai ligar pra você, 3307-3951, 3307-3952. Você vai ligar, vai dizer que quer participar do programa do Agora Premiado e vai ganhar o vale-almoço pra duas pessoas do gostinho caseiro de vó. O telefone tá aí na tela, é a Rua Japurá, Praça 14, o telefone é 3347-4774. 3347-4774. Cadê a ganhadora de ontem? Solta aí, é Diana Costa e Danilo. Ganhadores do Doce Torta de ontem. Bolo da Vovó Tereza. O bolo da Vovó Tereza de abacaxi. Delícia, eu queria muito ter roubado o pedaço de abacaxi. O Carlinhos, que não é santo, ainda tava me incentivando para o mal, dizendo, pega esse pedaço aqui que ninguém vai perceber. Ainda bem que eu não peguei, viu, né, gente? Tava completo, é, tava completo o bolo da Vovó Tereza de ontem. Um grande beijo para os ganhadores e eu vou esperar você hoje aqui. Então, quando a gente ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer gostinho caseiro de vó e você só pode participar do Agora Premiado pelos nossos números 3307-3951-3307-3952. Você que tá aí do outro lado, não adianta mandar mensagem pelo 99153-7959. Esse é o gostinho caseiro de vó que tem hoje no nosso Agora Premiado. Fica ligado porque hoje também tem muita música. É daqui a pouquinho, hein? Mas eu quero mesmo saber cadê Walter Frota. Porque hoje é sexta-feira, tem muita gente que vai fazer a feira, né, tudo a ver com a sexta-feira, feira, dia de feira. E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já tá planejando em comprar produto barato, o Walter Frota vai trazer uma dica muito legal. E você que assiste o programa e tá ansiando pelo horário do Segredo do Cofre, se inspire nas pessoas que ganham o Agora Premiado. Quando a gente atende a pessoa ganha o Agora Premiado, a pessoa fica tão feliz, conseguir uma ligação é tão difícil. Vamos comemorar juntos hoje o Segredo do Cofre, que eu tenho certeza que você hoje vai descobrir esse segredo em comemoração a sexta-feira. Né? Liga pra gente, participa 991537959 e o 3307-3951-3307-3952. O que que a gente tem hoje? Quem vai pro Agora É Festa sabe que a gente tem uma participação no nosso Agora É Festa. Hoje eu tô dançarina, né? Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, eu tô dançarina hoje. Olha aqui o que que a gente tem, o Jô Guerra! Olá! E banda? Tudo bem? Cadê o tapete? O tapete a gente não veio. Eu disse que eu queria que ele, se ele trouxesse o tapete aqui pro programa, eu ia apresentar o programa todo em cima do tapete dele e ele não ia ficar com o tapete. Aí, sei o que ele fez, não trouxe o tapete. Eu vou trazer o tapete segunda-feira, vou deixar ele aqui a semana toda. Tu vai deixar, eu quero só ver esse tapete, hein? Eu empresto, eu empresto pra você pra ficar aqui. Eu empresto pra semana e toda. Porque eu fico sacaneando o tapete do dia do Agora É Festa, né, Jô? Eu que você gosta do tapete. Adoro aquele tapete. Organizado, viu? O negócio aqui é organizado, o negócio aqui não é balançado, não. O que 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 tu disse aqui pra mim, diretor? Música! A gente vai botar o... Eu posso dizer isso? Ontem foi o aniversário, não, eu vou dizer não. Vamos lá! Bora! O João, o nosso produtor aqui, é super fã de vocês, né? Sério? É teu fã e fã da banda. E ele, a gente vê, o Ivan tá dizendo que a gente vai pegar o tapete e vai botar lá na baia dele. Ele vai ficar doido, ele não vai conseguir trabalhar o dia todo. Hoje é sexta e é dia de muita música com o João Guerra! Só na caixa! Vai! Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto de alguém E quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem o que você sempre quis E quando chorar de saudade e quando morrer de ciúme e quando sua sensibilidade identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metade da rosa e o beijo a flor Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metade da rosa e o beijo a flor Isso é amor, tá rolando amor de metade É amor, é um encontro de metade Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos no pensamento está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem o que você sempre quis E quando chorar de saudade e quando morrer de ciúme e quando sua sensibilidade identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metade da rosa e o beijo a flor Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metade da rosa e o beijo a flor Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metade da rosa e o beijo a flor É amor, é um encontro de metade da rosa e a flor Como esqueceram desde que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que fim com o pedaço chegou sem mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim A honra é uma coisa que eu quero A honra é uma coisa que eu quero E uma homenagem a Marsa Lasmar Essa aqui ela gosta Sei que seu coração gritou Na última hora Sertaneja que o DJ entrou Pra piorar era aquela Que a gente dançava Saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei e me enviou fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar